Eu não entendi o que você falou sobre as gírias que tem nos estados do Nordeste. Ah, mas é muito simples, vou te explicar. Ótimo, vou pegar um caderno para escrever. Começa com Ixi, que a gente já viu, certo? Isso aqui você pode substituar pela letra O, aí vira Oxi, que tem uma variação Oxente. Então esse I também pode ser substituído, tá? Isso aqui, na verdade, provém de Vixi, mas é opcional. Se você for usar Vixi, aí é Viximaria. É um detalhe, mas isso, na verdade, vem de Virgem Maria. Só não esquecer que se for para animais, aí vira Itimalia. Aqui vai um T e volta o I que eu tinha colocado na parêntese. Lembrando que tudo isso pode ser simplificado para falar só I. E no Ceará, aí... E no Ceará, aí...